Música Bora! Partiu! Para, mano. Ficou tímido agora. Eminem, mano. Eminem. Boladão, boladão. Na edição, na edição, você bota ela ao tono aí. É sério mesmo. É sério mesmo. Achar em condição meu, teu amor. Pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Eu vou mudar de lugar. Dá para ir cobrar. Eu vou mudar de lugar. Quando vai me escuta, brevemente. Depois conversa... Se inscreva no canal. 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 Forte abraço.